E agora, um rolé por Salvador com Pinheirinho! Ei! Estela Maris, Alto do Cruzeiro, Alto das Pombas, Federação Jaguarim, Bija de Cajazeiras, Aflitos, Barragem e Calabertão São Marte, Chame, Chame, Dom Avela, Boa Viaja, Alinoso, Bonfim Em Rombadeira, Monte Serragem, de Brasil, Trobojim Maris, Boiadeiro, Horto, Florestal, Marotinho e Vale dos Lacos Roça da Sabina de Boa, Vila Canária, Novos Alagados São João do Cabrito, Retiro, Ilha Amarela com Cisalapinha Baixa de Quintas, Itapaz de Pimarães, Show do Terezinha Caixa d'Água, Preguiça, Águas Claras, Alto de Contos, Cosme de Fariés Santo Inácio, Aquidabã, Soledade do Quim de Caxias Santa Mônica, Largo do Tanque, Rio, Sena, Morro do Gato Engenho, Velho de Protas, Tororó, Tubarão, Papagaio Mata dos Oites, Muriçoca, Baçananduba, São Bartolomeu Praia Grande, Sábino Silva, Foi lá que meu irmão se perdeu São Cristóvão, São Caetano, Nova Brasília e Alto Dundu Sete Portas, Luiz Anselmo, Abaeta e Iberu Babalho, Fazenda, Cacias, São Soarana, Alto do Peru Vista Alegre, Fazenda, Contos, Peri, Peri, Tampi, Curuzú Graça, Canela, Escada, Pernambuésia e Guatemi Bela, Porco, Vila, Rui, Babosa, Doru, Rinho, Imbuí Bojo, A Palestina e Basnaval, Barra, Rude da Candilhau Paribe, Plataforma, Lopato, Baixado, Fiscal Vermelho, Coçado, Pituba, Amaralina e Taboã Engenho, Velho da Federação, Vitória, Brotas, Piatã Campo Grande, Vasco da Cama, Praia do Flamengo e Pirajá Madragoa, Mabaca e Alto do Cabrito, Paio da Paz, Algujá Marandiba, Santa Luzia, Garibaldi, Cabula 6 Comércio, Liberdade, Todas as Cajazeiras de Vez Alto do Coqueiro, Planeta dos Macacos, Norteste, Poca do Rio Estiepe, Pau da Lima, Palme, 1.127 de Abril Paralela, Caminho das Ávores, Uruguacinha do Saboeiro Chequeira, Brásio, Cás, Praia da Cede, Desebre Bussurunga, Ribeira, Tacredo, Deve Saúde, Poca da Mata Calabaço, Tacos, Nazaré, Itaígaro, Caçada e Lapa Barroquinha, Mata, Escura, Pata, Maris, Itacaranha Cacelo Branco, São Rafael, Lá tem o Quinhão, Danas Mães Pé, Lourinho, Capoa, Jardinha, Pipim, Malucá e Costa Azul Centenário, Valéria, Terminal da França Tem Borocó, Tem Batatú E agora eu pego o mecão para poder descer lá e pido o açú UAU!